Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao programa piloto, programa semanal da Geek Power, já na sua edição 99, o terceiro ano, próximo ao 100, quem diria 99 programas, a gente quase desistiu no 48, e tá aí pra chegar no 100. E se você gosta do mundo pop, aí você sabe que as notícias não param de pipocar, é até difícil de acompanhar, mas não se preocupe, a gente tá aqui pra isso, porque a gente fez um resumo de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer semana que vem também, pra você se orientar aí rapidinho em poucos minutos. Então dá um play e fica bem, assim, antenado nesse mundo geek aí em geral. Antes de começar, vamos falar rapidinho da Geek Power, nossa loja que fica na Avenida Dona Floriana, 418, quase em frente à faculdade, a gente tem um site também que é o www.geekpowergxp.com.br e um WhatsApp que é o 999002949. A gente voltou a abrir aos sábados, por causa que o decreto municipal agora deixa, então se você mora em outra cidade ou se você trabalha muito, sábado aí até as 2, 3 horas a gente tá aberto. Geralmente até as 3, só quando acontece alguma coisa que a gente fica até as 2. A loja, vocês estão vendo esse vídeo, na sexta, na quinta ela recebeu muitas novidades. Quinta, que é amanhã pra mim, hoje. Eu tô gravando na quarta, amanhã na quinta vai chegar um montão de novidades, então não vai dar tempo de mostrar no vídeo, né? E por isso que eu vou mostrar alguns que a gente já tem, que chegou essa semana também, mas fora esse grande lote. Mas se você passar no dia que você ver esse vídeo, tá lotado. Pessoal, eu quero falar de Mitologia Nórdica, a gente tem 3 livros incríveis, tem esse de capa dura, que chama Mitologia Nórdica, que é do Neil Gaiman. É um romance fantástico, pra você que quer engrandar nesse mundo, conhecer mais da Mitologia Nórdica, recomendo ele. Tem esse de mitos e sagas, esse daqui é mais focado nos personagens que você conhece, Thor, Ordin, Loki, Fenrir, só que se você quer conhecer a origem deles, o destino, tudo mais, tá aqui. E o Contos e Lendas, esse já são contos que você provavelmente nunca ouviu na vida. São contos de 1.800 e tal, eu tô lendo um desse, uma cópia desse, é excelente. Eu ainda vou fazer um programa sobre ele, mas se você quer se orientar a qualquer um dos três, você tá muito bem feito. Pessoal, então bora pro vídeo aí. Vamos lá. A primeira notícia é que no dia 22, ou seja, amanhã, sábado, vai ter um DC Fandome. O que é o DC Fandome? É tipo uma convenção da DC. No dia 22, ela começa às duas horas da tarde, eu tô com uma cola aqui, viu pessoal? Vai mostrar coisas do novo filme do Batman, do Esquadrão Suicida, o Adão Negro, eles vão anunciar definitivo lá, tem o trailer da Mulher Maravilha. E no dia 12 de setembro, tem tipo como se fosse a continuação desse evento. E esse é tudo no dia 22, mas decidiram separar, possivelmente porque tem muito material. no dia 12 vão falar mais de animações, mais de HQs. Então, se você gosta de DC esse sabadão, a partir das duas, você acha no YouTube facinho aí, e quem sabe semana que vem a gente fale um pouquinho aí de DC. A próxima notícia é que no dia 19, dia que eu tô gravando esse vídeo, que é quarta-feira, a Nintendo anunciou que ela vai trazer oficialmente o Nintendo Switch pro Brasil. Você pode falar, como assim já vende? É, vende, mas não é oficial. A gente tem o pessoal que compra, importa por fora e traz. Por isso que ele é caro, por isso que os jogos são absurdamente caros, e por isso que não tem praticamente legenda nos jogos grandes da Nintendo. Então, ela trazendo o Nintendo Switch oficialmente pro Brasil, possivelmente o preço dos jogos vai baixar, possivelmente o preço do Switch vai baixar, e possivelmente os jogos, pelo menos os grandes, terão legendas. Nintendo Switch é um puta videogame fantástico. Só que ele é caro pros brasileiros, infelizmente, né? A menos que você pirateie ele. Quem sabe, eu também quero fazer um sobre ele específico, mostrando e tal. Mas compensa muito. Outra notícia, assim que talvez seja a melhor notícia possível, no dia 23 de julho, julho não, de agosto, vai lançar um update pro melhor jogo já feito possível, que chama Untitled Goose Game. Ou seja, o jogo do ganso sem título. Que é um jogo onde você é um ganso, e você só sai atazanando, fazendo a vida dos outros, um inferno. Talvez é só o melhor jogo, que já sai na face da terra. Antes, você controlava um ganso. Agora, você e mais um amigo localmente, cada um vai poder controlar um ganso. São dois ganso, então, pra fazer o mal, pra semear o mal aí pela terra. Se você nunca viu, cara, compensa. E vamos ver aí, eu quero ainda fazer uma live desse jogo, de Untitled Goose Game, porque é excelente. É muito bom mesmo. Essa é rapidinho. Rick and Morty, que já tá na sua quarta temporada, já foi lançada totalmente completa. Na Netflix, tinha até a metade da quarta já dublado. Agora, eles lançaram o restante da quarta temporada. Então, você já tem todos os episódios aí, de Rick and Morty, disponíveis na Netflix dublado. Essa temporada, dos dez episódios, tipo, uns quatro foi horrível, e uns seis foi genial. Então, se você não assistiu Rick and Morty ainda, corre, assiste, e aproveita que tá tudo dublado. Rick and Morty, é uma coisa que você aproveita melhor assistindo dublado, do que legendado. Porque as piadas são muito rápidas, muito pontuais, e se você está assistindo legendado, você perde muito disso. E pra fechar aí, uma ótima notícia também. No dia 24 de outubro, a gente vai ter o lançamento do primeiro capítulo, de Burn the Witcher. O que é Burn the Witch? Witcher é só outra coisa. Então, pensando em The Witch. Burn the Witch, é um spin-off do anime Bleach, onde você acompanha duas bruxinhas, só que elas são do lado ocidental do mundo. É como se o Bleach, a social site, fosse do lado oriental, e agora você vai vir do lado ocidental. Serão quatro capítulos no total. O primeiro vai ter 57 páginas, né? E é bastante coisa. Então, dia 24, aí todo mundo já corre, lê, o primeiro capítulo de Burn the Witcher. Vai ter um anime também, só que tem poucos detalhes sobre o anime. Esse Burn the Witch, ele já foi lançado um short dele. Um short, ele só consegue, sai só um capítulozinho, Lá em 2018. Fez tanto sucesso, que o pessoal gostou, pediu, 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 e agora a gente vai ter uma história maior zona. Quatro volumões aí, de, se for quase 60 páginas, então a gente vai ter quase 240 páginas no total, de Burn the Witcher. Quem não assistiu Bleach, recomendo muito. E, assim que sair, eu leio, e falo pra vocês, se vale a pena ler, esse sem ter visto Bleach, ou não. Vamos ver como é que vai ser. Pessoal, esse foi o nosso vídeo aí, sobre as notícias do Mundo Geek. A Elba ainda não voltou, ela tá melhor, graças a Deus. É, a minha mãe também já tá melhor, as duas não saaram ainda, mas já estão bem melhores. É, já é uma coisa que, deixa a gente aliviado. Quem sabe, aí vamos torcer muito, pra semana que vem, a Elba tá aí no episódio 100. Se ela não vier, eu não vou lançar o 100, até o dia que ela vier, eu vou, tô no Geek Plays, não sei, mas, assim, com fé em Deus, eu tenho certeza que amanhã, semana que vem, já sai o 100. Quem me der, até se fosse amanhã, já, ela sarasse tudo certinho. Então, vamos pra leitura de comentários, que a gente ficou devendo aí, no último vídeo. E vamos aí, para a leitura de comentários, do último vídeo, onde a gente falou, será que os alunos antigos, eram melhores que os novos? Era um nome meio clickbait, mas terá mais desse tipo, a gente já falou de duas décadas, a gente já falou de 90 até 99, e a gente já falou de 2000 até 2009, o próximo é a década de 80, não o próximo programa, mas o próximo que a gente fizer. O primeiro comentário foi do Marco, que ele falou, do canal Fala Marcão, que ele falou assim, ah, Fala Marcão, todo dia, de segunda a sexta, você tá fazendo lives na Twitch, ele vai deixar nos comentários, eu não manjo muito de Twitch, eu não sei como falar, como procurar, eu acho que se eu procurar, Fala Marcão, você acha? Tá muito divertido, é das nove às dez da noite, eu assisto todo dia aí, que dá, e eu só não assisto quando tem algum problema de saúde mesmo, mas fala isso, eu não perco um. Ele falou assim, o Samurai X dispensa comentários, pena que a continuação foi cancelada, porque o autor foi pego por assédios de menores, e foi cancelado. Isso, Marco, ele chegou até quando foi sair aquele live action, fazer dois, não, uma chute, uma história de dois volumes, assim, reimaginando, pegando os personagens e colocando em outras situações, mas ficou uma merda, cara, uma merda. E, de fato, o arco que ele falou que ia ter, que foi cancelado, ia ser muito legal, cara, porque ia ser aquele moleque que é meio psicopata, sabe, que ele segue o Xuxiu, ele que luta com o Kenshin, ele quase mata o Kenshin, só que o Kenshin derrota ele, e ele sai pra peregrinar. O arco ia ser ele voltando, mais adulto, e a história ia gerar o inventor dele, como se ele fosse um herói. O próximo comentário aí, é do Rafael Snake, da Divisão Tokusatsu, que também tem um blog, muito bacana, tem uma comunidade no Facebook, que não para de crescer. Rafael, parabéns, parabéns pelo teu trabalho, cara, é muito top. Ele, procure aí, Divisão Tokusatsu. Ele falou, a amiga da Excel, é tipo Kenny de software. Ela, ela morria demais, e voltava. Esse anime, cara, assistam. Eu sei que eu não dei uma sinopse muito boa, tem gente que falou que não ia assistir, mas é legal. O próximo comentário é do Max, que falou assim, acho que a atualidade sempre terá vantagem. Se você quiser ver alguma coisa antiga, já está tudo lá, mais acessível, já está tudo mais fácil achar, tudo disponível. Se você quiser ver alguma coisa antiga, está tudo disponível mesmo. Ué, Max, concordo com você, apesar de ter muita coisa boa antiga, igual você falou, dá para você resgatar fácil, o novo sempre vai inovando, coisas que ainda não existiam. Bacana isso. o Celso falou assim, os antigos são melhores, porém tem uns atuais que se estão sempre salvando, tipo o Jojo. Se Jojo for sinônimo de coisa boa do futuro, eu não quero nem ver o que vem para frente. Obrigado, Celso. Para. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que desejou saúde, tanto para a Eba quanto para a minha mãe. Muito obrigado, a força de vocês foi muito boa mesmo, fico muito feliz do apoio de vocês. E igual o Fairo falou, para a gente gravar alguns programas e deixar de pota fria para quando der esse tipo de problema, a gente vai tentar, Fairo. Passando essa crise aí, a gente deixa alguns gravados já para não acontecer isso. E a gente aguarda vocês no episódio 100. quem puder vir na Geek e fazer uma compra, eu já ajudaria bastante porque essa crise está quebrando as pernas e falta pouco, mais ou menos assim, falta uma quantidade razoável para a gente pelo menos cobrir as despesas desse mês. Então ajuda a gente, compra aí, se cada um comprar uma coisinha já dá um reto. Pessoal, até mais, até semana que vem.